Boa noite, pessoal. Bom, não preciso falar que a gente está super emocionado e super satisfeito, né? Agradecer a todos aí. E primeiro eu queria falar o conselho do Atlético e a torcida do Atlético. Vou começar com o seguinte, fala, plegiando o nosso presidente Sérgio Coelho. Ele falou um negócio de integridade. Isso é uma das coisas que eu mais admiro em você, viu, Sérgio? Sua integridade ímpar. Não todas, mas você tem uma característica muito bacana. Você falou o negócio de viajar e pagar para os seus filhos. Isso é super bacana, né? Eu falo o seguinte, né, gente? A gente tem que botar essa altura da vida, cabelo branco, botar a cabeça no travesseiro e dormir. Aí você tem que ter tranquilidade que você não está fazendo o jogo errado, não está iludindo ninguém, está agindo com a consciência tranquila. Às vezes a gente erra, fez tudo isso, Ricardo, mas a gente erra não aquele erro maldoso, intencional. A gente erra, todo mundo erra, o ser humano erra, né? Mas dentro desse desenho eu quero ressaltar uma coisa muito importante. Porque a gente não pode fazer blá, blá, blá e depois as coisas mudarem, né? Então o compromisso que a gente tem é o seguinte, o Atlético é sócio da SAF. O que é o Atlético? O Atlético é uma associação que representa uma torcida enorme e que quem conduz isso é o conselho do Atlético. Então o Atlético vai continuar participando efetivamente disso. Eu não sei até que ponto vocês estão informados, mas a gestão da SAF passa pelo conselho do Atlético também. A governança que a gente quer é essa. Ninguém quer tomar conta do Atlético, pelo contrário. E uma das coisas mais importantes que a gente conseguiu, eu estou vendo aqui o Pedrão, o Bruno, outros mais, eu não quero ser injusto. Muita gente aqui que faz o Atlético aí na reta, o Alan ali. E todo mundo, é uma equipe maravilhosa, viu gente? Falar nome é ruim porque aí você deixa de falar os outros. Mas esse time todo que está aqui, o André e assim por diante, né? Isso é o que faz o Atlético. Hoje o Atlético realmente tem um time consistente por trás para fazer isso acontecer. E isso vai continuar. Isso é que é importante, sabe, Sérgio? E o compromisso nosso, que vem desde a primeira hora, quando o Sérgio aceitou ser presidente do Atlético, quando o Zé Murilo aceitou ser vice-presidente, a gente fez um compromisso naquela hora. Que a gente está junto em qualquer hora. E o Sérgio vai continuar. É o compromisso que ele tem com a gente. Quer dizer, o Sérgio como presidente do Atlético, ele continua na SAF e vai tocar o futebol da SAF com o apoio que sempre tem de todo mundo, gente. Nós não queremos... Aqui, em efeito, o Zé Murilo fala uma coisa que não é coisa de mister, não. Sem nenhum desrespeito ao mister. Que coisa nossa, mineira, de atleticano, de coração, de alma, né? Isso não vai mudar. Quer dizer, a SAF não vai deixar o Atlético agora aquela empresa sem alma, não. Vai continuar com a alma preta e branca. Nós vamos ter sócios aí, atleticanos, quanto mais sócios, melhor. Temos outros investidores. Mas a governança vai ser uma governança diferente. Sem nenhum desrespeito às outras SAFs. E o cara vai para cá, vai para lá, faz isso. Não, aqui não vai ser assim. Nós todos queremos o bem do Atlético, gente. Nós não estamos fazendo, empenhando a nossa alma do jeito que a gente está para querer levar vantagem, para querer... Pelo contrário, a gente vai aumentar a responsabilidade a partir de agora. Eu tenho convicção que a coisa feita com o profissionalismo, que está sendo feita, depois de muitas dificuldades que a gente passou, a gente, o Atlético vai ser um time grande. Não tem nada fácil, não. Nada fácil. Tudo é muito difícil. Mas vai ser um time grande. A gente tirando esse peso da dívida, que é muito grande, esses juros aí, comendo o Atlético pelo Pé, 13,75, mais spread, como o Atlético pelo Pé. Então, nós vamos ter um futebol bom. Ainda não vai ser o maior do mundo, porque hoje a gente tem o Real Madrid lá na Espanha e tem o Flamengo aqui, que tem o Flamengo. Mas um dia, quem sabe, a gente chega lá. Vamos trabalhar para isso. Mas eu acho que nós vamos ser sustentáveis. Quer dizer, aquela chance de a gente virar um time, acabar o time, que ia ter um orçamento pequeno, acho que a gente não vai ter mais, né, Sérgio? Vamos poder trabalhar. Agora, o mais importante, gente, é a união, poxa. O que eu fico triste, às vezes, é as pessoas ficarem brigando dentro do Atlético. Para quê? O Atlético é de todo mundo, é nosso. Vai continuar sendo. Alegria do Atlético, do Pedro, do Joaquim, do Manel, nós temos que... Não é mais minha, vai ser de todo mundo. Então, o que a gente quer, o compromisso que eu assumo... Infelizmente, o Rafael, meu filho, não está aqui, porque eles não imaginavam que fosse acabar. Eu quero agradecer muito ao Rafael o trabalho que ele fez também. Nesse tempo todo, ao Ricardo e ao Renato, companheiros inseparáveis das horas ruins e boas, né? Porque tem hora ruim, tem hora boa. Quando nós ganhamos na Bahia, foi uma hora ótima, né? Mas depois, quantas vezes tinha umas contas ruins da FIFA aqui? Hora ruim. Então, tem hora ruim e hora boa. Mas, né? Ih, rapaz, isso aqui já teve de problema, que nós também tinha hora ruim, mas é assim mesmo. Vamos lutar, gente. Vamos lutar, vamos errar, vamos acertar, mas vamos caminhar para frente. Então, eu estou muito otimista aí que nós vamos vencer o apoio de todo mundo, da torcida, das torcidas organizadas, da torcida, do torcedor raiz. Mas, mais uma vez, o papel do Conselho, dos funcionários do Atlético, eu acho que hoje o Atlético tem um grupo de funcionários, né, Sérgio? De altíssimo nível, né? Cada vez melhor e vai melhorar mais. Diretoria, competente, comprometimento. Então, acho que é isso. Isso aí que vai ter que continuar. Então, nós não vamos aqui querer, ah, mudou, vai continuar o Atlético que nós gostamos, que esse é o Atlético que a gente quer. Vamos ver se Deus ali nos ilumina, nos dá força, né, Sérgio? E a gente vai chegar lá. É isso aí. Obrigado. Obrigado.